Manda um abraço aí, ó, pro canal do Elieze. Amor de pássaro aí, trinca-ferro, o cara é top. Comecei a ver o manejo dele aí, ó, trinca-ferro como que tá. Ah, rapaziada, quem sabe quem é essa cantoria, que cantoria é essa? Deixa o comentário aí, no vídeo, que cantoria é essa? Tchau. 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 Tô gostando, rapaziada. Trinca-ferro, trinca-ferro, depois que afirma, filha, é isso aí, ó. Só melodia. Rapaziada, quem viu esse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve no canal. Vamos juntos. Tchau. 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 Tchau.